Muita gente também confunde. Quando eu peço para fazer a aspiração, aspira a carta sombra. Elas são diferentes, tá? Essa daqui tem uma tampinha e essa daqui tem esse dedalzinho. Parece um dedal. Pode mudar a cor, ó. Então não adianta falar assim, ah, o som da respiração é aquela verde. Não, ó. Ela pode ser azul, ela tem outro tom de verde, olha só. Pode ser branca. Pode ser branca, cinda. A cruz vermelha tem várias cores, tá? O que vocês têm que fixar? O dedal, que é típico de sonda de aspiração, tá? O que vocês vão estar fazendo? Na hora de separar o material, então, o que a gente precisa? A sonda. A sonda de aspiração, né? Claro. É... Um flaconetezinho desse aqui de 10 ml de soro. Gase. 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 Luva. Procedimento ou estéreo? Procedimento. Procedimento ou estéreo? Procedimento ou estéreo? Estéreo. Os dois? Estéreo. 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 Tá? Só estéreo. Só estéreo. Só estéreo. Exato. Logo de... Na verdade, a técnica de aspiração só... Procedimento ou estéreo? Procedimento ou estéreo? Certo? Certo. Normalmente, a gente orienta no procedimento de aspiração a utilização do oriental, a utilização de máscara e óculos. Por quê? Porque, na hora que a gente tira um paciente do ventilador mecânico, se ele tiver na ventilação mecânica pra ser aspirado, na hora de fazer o procedimento de aspiração, pode ter o estímulo de toque. Na hora dele tossir, pode vir a secreção pra cima da gente. Então, o ideal é realmente que a gente esteja devidamente paramentado, tá? Acho que é só isso. Só tudo isso. Então, sonda de aspiração, pelo amor de Deus, tá? Água ou soro fisiológico. Eu preciso soro fisiológico porque ajuda a fluidificar mais a secreção. Tá? Gase, luva estéreo, avental e óculos de proteção. E a máscara, a máscara é essa daqui, tá gente? Não é a N95, a máscara distraçada. Tá bom? Tá bom? Tá bom. É... Na hora de fazer a aspiração, a maioria dos pacientes, eu digo a maioria, porque pode acontecer da gente ter que aspirar paciente que não está sedado. Paciente que está, às vezes, com tracostomia, quando ele está sedado, ele está com um rolho de secreção, então a gente tem que fazer a aspiração, tá? Quando o paciente está sedado, mais tranquilo, mais fácil. Inclui até a chance de ter esse estímulo de tosse por conta da sensação. Então, muito bem. Cadê a minha bandidinha? Vou pegar aqui uma fechada. de tal, se a gente te ver, não vai te falar. Tá, tá! A gente quer ir no coração, né, eu queria pegar. É, avental não tem aqui. No dia ela só não tem, no dia vai ter. Óculos... Tá aqui, ó! Se a gente quiser comida, na verdade, a Michael está com um corpo serve também. Mas no dia a gente só vai ter que tapar o que? Só aspirar. Só aspirar e pronto. Vai ter um potinho, alguma coisa? Oi, claro. Ah, sim, no vácuo a gente pendura, mas ele já vai estar lá. Isso no dia a gente já vai deixar o vácuo pendurado. No dia a gente só vai ter que fazer outro sentimento. Só o procedimento de aspiração. Tá? Ó, como que a gente vai fazer aqui, então? Vai estar colocando a máscara. No dia da prova, isso aqui a gente até libera. Não tem necessidade de colocar. Só quero que veja que está a máscara. Tá? Como que a gente costuma fazer? Então, separei o material, lavei as mãos. Esse paciente está sedado. Tá? Ainda assim, poxa, o paciente está sedado. Eu preciso conversar com ele? Preciso. O que ele está sedado? A gente está sedado. Não, mas ele ouve. A professora da prova não vai estar sedado. Cheio de dia eu falo. Mas é melhor a gente falar. Tá? Tem que falar com o paciente. Então, as pessoas tendem a achar que na UTI a gente faz tudo no automático, né? Tipo, vai fazendo e acabou. Não, o paciente está ouvindo tudo. Então, a gente tem que falar com o paciente. Ó, seu Antônio, vou estar aspirando o senhor um pouquinho, viu? Para melhorar a respiração. Isso tem que ser rápido. Bom. O paciente vai estar com o ventilador mecânico. Conectado. Tá? Acredito que no dia, na prova, a gente não vai conseguir, porque como a gente só tem essa régua, então provavelmente eu não vou conseguir colocar a extensão do ventilador aqui, tá? Ele vai ficar aberto assim mesmo. Isso facilitaria a vida muito de vocês. Dá muito mais trabalho a gente tirar e recolectar a gente. Tudo bem. O que a gente vai estar fazendo, então, no dia, na verdade, da prova? Vocês vão estar aspirando, ou o paciente vai estar com o tubo, ou o paciente vai estar com a tráquea, tá? Sorteei, caiu lá vias aéreas, aspiração de vias aéreas. O que, então, o dia a gente vai ter que fazer? Separar esse material, lavar as mãos, conversar com o paciente, dando ele sedado ou não, tá? E aí eu já venho preparar o meu material. Bom, a sonda... A água, eu já vou deixar aberta. A gás. Também já vou deixar aberta, aqui no cantinho. A luga eu deixo aqui no canto, que eu vou já calçar. E a sonda... Pega o mando, pega o mando, que tá no pacotinho, que dá espaço. Qual é, ou não? Seu. Acho que as duas são mais fininhas, sabe? Professora, é... Faz uma notação também da... Ah, não, né? Não. Nesse caso, não tem necessidade. Porque, assim, alguns hospitais têm por hábito verificar a quantidade. Só que os trascos, onde a gente aspira de vidro, eles não são milimetrados. Então, eu não consigo ter noção de quanto foi drenado. Então, não dá pra eu jogar como o balanço dele. É... É impreciso. Ó. A sonda vai estar lá dentro, fechada. O que a gente vai estar fazendo, tá? No máximo. Eu vou estar abrindo um pouquinho, pra expor justamente o dedal. Só. O resto eu deixo fechado. Tá? Esse dedal pode... Tocar? Pode, porque o que vai ter contato com o paciente é a extensão. Tá? Uhum. Calcei as luvas. Espere. Tá? Aí eu tenho que escolher, né? Qual a mão? Polimante. Contamina. Exato. No meu caso, eu contamino a esquerda pra poder priorizar a minha mão direita. Tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Você vai estar... Já calcei as luvas aqui. Mas, o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Peraí. Ardiles. Oi. Você tem uma nova, dessa aqui? Vou. Aspiração. Vamos. Vê se tem uma fechadinha. Vê se tem uma fechadinha. É aí, vai.